Loto Fácil Concurso 2543, chegou a hora, apostas em mãos, bolas posicionadas, valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas numeradas de 01 a 25. O primeiro número tá chegando, boa sorte pra você! Bola cinza, 08, cinza 08. Começou marcando? Vamos seguir sorteando. O que será que vem por aí? Bola verde, 03, verde 03. Já acompanhamos os sorteios da Timmania, da Quina, da Dupla Sena, do Dia de Sorte, agora você conferindo o Loto Fácil. Bola cinza, número 18, cinza 18. Este prêmio pode sair pra você hoje, boa sorte! Bola amarela, número 12, amarela 12. E aí, tá marcando? Vamos seguir sorteando. Bola azul, 05. Azul, 05. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Você ainda tem muitas chances. Bola branca, número 20. Branca, número 20. Como é que você tá indo, hein? Mais um número chegando. Bola vermelha, número 11. Vermelha, 11. Na Loto Fácil, você ganha, acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Bola marrom, número 24. Marrom, 24. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite. Bola marrom, número 14. Marrom, 14. Como é que você tá indo, hein? Estamos na torcida. Sua sorte pode vir com este número. Bola preta, 07. Preta, 07. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Loterias Caixa. Já pensou? Bola azul, número 25. Azul, 25. Calma, você ainda tem chances. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. E aí, você já fez sua aposta para a Quina de São João? Concurso especial com o prêmio estimado em 200 milhões de reais e não acumula. Bola preta, número 17. Preta, 17. Aposte e boa sorte. Bola rosa, número 06. Rosa, 06. E agora, o décimo quinto e último número da Loto Fácil. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Pode ser agora. Bola laranja, 09. Laranja, número 09. E os 15 números sorteados na Loto Fácil, concurso 2.543 foram, confira comigo, 08, 03, 18, 12, 05, 20, 11, 24, 14, 07, 25, 19, 17, 06 e 09. Confirmo. Auditores, confirmam? Confirmam. Sim, confirmo. Obrigado. Sorteio da Loto Fácil realizado, validado. Após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa na internet. Loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. Tchau, tchau. Tchau, tchau.